E aí E aí E aí Boa E aí E aí E aí E aí Você aí Corvinal E aí E aí E aí É mesmo? Aposto que ele ainda tá ajustando a melhoria de vassoura Uma vez eu tentei ajudar Mas ele criticou a minha técnica de voo E essa foi a gota d'água Que audácia Por que ele quer te arrastar pra essa bobeira de testar vassouras? Até onde eu sei você mal começou a voar Ele ficou sabendo da sua exibição na aula de voo com Clopton? Não sei o que ando dizendo Mas eu não tava me exibindo Fala isso pro resto da escola Mas isso não importa Todo mundo sabe que essa aula é pra iniciantes, encrenqueiros e babuinos bobocas Mas por algum motivo Agora acham que você é concorrência Preciso mudar isso Talvez eu seja a concorrência Você nem é da Sonserina Poderia ser muito bem um aborto inútil Já chega disso Só tem um jeito de saber quem voa melhor Tem um dos melhores tempos nesse circuito Quero ver você superar Sonserina contra Corvinal Olha, por que não? Posso bater seu recorde? Eu tô doida pra ver você perder Sucesso! Ai, mano, ele para do nada, véi! Oh, não! Isso não é? Aí, ó Eu acho que eu vou te divertir Eu acho que eu vou te divertir Brilhante! Brilhante! Eu acho que eu vou te divertir Consegui! Brilhante! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi Isso não... Você deve ter trapaceado Tá, você venceu Não pense que acabou Não dá pra determinar a habilidade em uma prova só Minha vitória teve um impacto Você não é tão ruim assim Mas ainda precisa provar o seu valor se quiser ganhar o meu respeito Aceita o desafio, então Talvez você seja capaz, no fim das contas Vamos ver Mas não se anime demais O próximo circuito perto de Irondale é bem mais desafiador Você pode refazer esse circuito pra treinar Basta olhar no pódio, onde tá a classificação Você pode conferir seu tempo e começar a corrida Na próxima, vou saber se sua vitória foi mais do que sorte Enquanto faz um favor pro Albi Wicks E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto